O feriado prolongado já está aí e as estradas da região devem ficar movimentadas, viu? Por isso a polícia rodoviária de todo o estado realiza a operação finados. E é sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com o Guilherme Leal, que está na rodovia Marechal Rondon. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Isso mesmo, viu? Só que na Marechal Rondon, onde nós estamos, mais de 250 mil veículos devem passar nesses dias de feriadão, viu? Na região de Prudente e Rio Preto, pelo menos 30% de aumento no número de carros. Por isso que a polícia rodoviária vai colocar em prática aí a operação finados. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado, Tenente Gersimar Dias. Tenente, como vão funcionar os trabalhos? Bom dia a todos. Muito bem. Esse aumento do fluxo de veículos exige que a gente aumente o efetivo na operacional. Por isso, todo o efetivo administrativo estará apoiando os outros policiais na pista, na orientação ao usuário e na fiscalização de trânsito. Principalmente daquelas infrações que mais contribuem para acidentes e mortes durante o feriado prolongado. O motorista tem que tomar cuidado antes de pegar o veículo também, né? Perfeitamente. Há necessidade de planejamento para a viagem. Primeiramente, verifique as condições do veículo, semi-iluminação, sinalização, documentação do veículo, documentação do próprio condutor. E durante o trânsito do veículo, deslocamento, há necessidade de condutas prudentes. Quais são as condutas prudentes que evitam mortes? É não beber, nunca ingerir bebida alcoólica, depois pegar a rodovia. É não deixar de utilizar o cinto de segurança ou sistema de retenção, cadeirinha, bebê, conforto, assim, de elevação. Nunca ultrapassar em local proibido. Não exceder os limites de velocidade, né? Que estão regulamentados para a rodovia. Com certeza, se o usuário tiver essas prudências, atitudes prudentes, a possibilidade de sair e voltar ileso para a residência é bem maior. Com certeza. Muito obrigado, viu, tenente? Jéssica, então é isso, reforçando a partir da tarde de hoje até o próximo domingo, a polícia vai estar de olho, viu? Exatamente, todo mundo tem que ficar atento e vale a gente reforçar também essa questão da ingestão de bebida alcoólica, porque os números de boletins de ocorrência que vêm sendo registrados em toda a região, Guilherme, são altíssimos, viu, de bebida com direção, então isso não dá certo. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.